Fala galera, Matheus aqui de volta nos testes com a GTX 750 e o processador Core 5 aqui no jogo Battlefield 1 E eu vou testar no modo campanha Aqui com mais detalhes as especificações do processador, da placa de vídeo e da memória RAM no CPU-Z Vamos ver agora as opções gráficas do game O jogo está em 1920x1080 Está configurado com a seguinte Motion Blur desligado Aqui no gráfico avançado Tudo no low E os efeitos desligados Vamos ver como ele se sai agora no modo offline O modo campanha do jogo O modo campanha do jogo Um, vamos ver A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?